Música Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional pela X-Combat Ao meu lado, Rodrigo Ribeiro da Fusão BJJ, não é isso Rodrigo? Isso aí, sou o professor Rodrigo Ribeiro, faixa preta já, vou fazer 6 anos aí de faixa preta E estamos aí com a equipe Fusão aí, que já vão fazer 3 anos também, eu e meu professor Alain Ponce E viemos aí com 43 atletas, e graças a Deus vários campeões E a maioria é criança A maioria é criança, 38 crianças e 5 adultos, as crianças estão vindo forte Não estão fortes, que eles estão em terceiro lugar por equipes, não é isso? Exatamente, estamos conquistando aí, almejando um pódio aí por equipes Rodrigo, você é carioca, resolveu vir para o Espírito Santo, veio para cá com faixa azul, você me disse Isso, eu vim como faixa azul, já treinava no Rio, né, e aí queria, cheguei aqui e queria treinar, voltar a treinar Aí conheci o Alain, né, ficamos amigos, criamos intimidade Aí fui lá, pegar faixa roxa, faixa marrom, preta com ele, agora hoje em dia é sócios E como surgiu essa ideia da Fusão BJJ? Então, na verdade a gente, na época de pandemia aí, a gente estava ocioso aí, né, não podendo fazer as coisas e tal E a Alain tinha uma confiança em mim, e veio conversar comigo, né, da gente estar montando um negócio junto Montando uma equipe junto, né, como ele dizia muito, andar com as próprias pernas Aí foi uma que nasceu a Fusão BJJ E são em média quantos alunos lá na equipe? Atualmente a gente está com 200 alunos, né, entre crianças e adultos Temos mais ou menos aí, mais de 50 adultos aí e mais de 80 crianças, né, tem um número bom aí, 200 no total E quando vai chegando um campeonato como esse, quais as estratégias que vocês usam para a mudança de treino De toda essa criançada, também os adultos? É, na verdade a gente veio da competição, né, tanto eu como o Alain, a gente sempre competiu Atualmente não estamos tanto, porque estamos dedicando mais aí à escola, mais do nosso tempo à escola Mas a gente sempre estimula ele, né, claro que não obriga, mas incentiva e direciona Fazemos treinos aos sábados, orientamos até a criança que treina duas vezes na semana Tentar fazer um plano de quatro vezes na semana, para poder se dedicar mais, aumentar o volume de treino Para apresentar bons resultados E, na sua opinião, qual é o papel mais importante de um líder de Jiu Jitsu diante dos alunos? Na verdade você tem que ser, a gente é o espelho, né, então a gente tem que ter atitudes certas Tem que ser íntegro, né, fazer o aluno confiar em você, né, ele tem que ter, o professor, o professor é o espelho dele O professor é quem ele pode contar, quem ele pode contar um problema, pode pedir uma ajuda Então, assim, o professor tem que passar segurança o tempo todo para o seu aluno Ele, sendo, estando seguro comigo, ele vai evoluir, não só no Jiu Jitsu, mas também vai ser uma pessoa melhor É uma pessoa com quem eles podem se espelhar e seguir, né? E seguir, com certeza E a vida dessas crianças muda em casa também? Ah, com certeza, como a gente começa aí a partir dos 3 anos de idade Os pais relatam muito o comportamento das crianças diferente em casa Obedecem mais, mais atentos na escola A gente ressalva muito a questão da alimentação Então eles se alimentam melhor também Tudo pelo nosso incentivo, né, junto aos pais, claro Mas esse trabalho em conjunto, pai, professor e o filho, né, a criança É, essa coisa de alimentação, condicionamento físico Também já vem da sua profissão, da sua formação, né Você me disse que é formado em educação física, certo? Sim, sim Além de ser faixa preta, sou formado em educação física Desde 2006, né, trabalhei formado no Rio Trabalhei aqui também, a gente trabalha de personal também Então a gente sempre precisa para uma vida saudável, né É importante, não só para o adulto, para a criança Principalmente para o seu desenvolvimento Então a vida saudável é importantíssima Como professor de educação física e conhecedor de várias modalidades de esportes De condicionamento físico e na própria academia mesmo Qual a diferença, o que o jiu-jitsu sobressai De todos os outros esportes e atividades físicas? É, a gente costuma dizer A gente é suspeito para falar, né Mas o jiu-jitsu, acho que é o único esporte que você não pode Você não consegue fingir nada Você não depende do colega passar a bola para você como no futebol Depende de você É um esporte individual Mas ao mesmo tempo é o esporte mais coletivo que existe Por quê? Porque se eu estou preparando um atleta Ou até me preparando para competir Eu preciso de ajuda Eu preciso de pessoas ao meu redor Tanto que a gente fala para as crianças isso Veio 38 lutar Temos aí mais de 50 que não lutaram Mas eles fazem parte dessa conquista das crianças hoje Porque ajudaram, né Ajudaram no processo, na preparação para o campeonato É um jogo de xadrez humano, ativo, né Exatamente Tanto que tem a equipe checkmate, né Que frisa muito isso É exatamente jogo de xadrez É muito detalhe, né Eu acho até o xadrez um pouco mais difícil que o jiu-jitsu Se eu suspeito para falar Jiu-jitsu a gente tem mais habilidade Mas é literalmente o xadrez humano É isso aí Obrigada, Rodrigo E parabéns Tomara que vocês conquistem a premiação por equipes Já estão em terceiro lugar aí Então, tá legal, né Com certeza Estamos aí almejando Tem mais alguns adultos aí para lutar De repente a gente sobe um pouquinho mais no ranking ainda Mas estamos trabalhando para isso E pessoal, se quiser conhecer a academia Na Praia da Costa A academia na rua Rio Branco Ao lado da quadra de tênis A academia Vitória Combat A equipe Fusão Funciona dentro da academia Vitória Combat Venham nos fazer uma visita Tá bem? Podem olhar a gente no Instagram também Fusão BJJ Obrigado É isso aí, gente Segue lá Olá Tchau 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 Tchau